Olá, galerinha do mundo dos mistérios, ah, antes de começar, se você for novo por aqui, que tal se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações, deixar aquele like maroto para fortalecer nosso trabalho e fique à vontade para comentar, somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil, e sem mais enrolação bora pro vídeo. Segundo novas evidências Teotihuacan é muito mais avançado e antigo do que se imaginava e pode mudar completamente o passado. Construtores de Teotihuacan tinham um conhecimento avançado de ciência e engenharia. No coração do centro do México, rodeado por majestosas montanhas e vulcões, está a bacia do Vale do México. Lá, à vista de todos, está Teotihuacan, um vasto complexo de pirâmides, tempos, caminhos elevados e túneis subterrâneos. Apesar das recentes tentativas do Inar, Instituto Nacional de Antropologia e História, de alterar seu nome, Teotihuacan significa a cidade dos deuses, o lugar onde os homens se tornam deuses ou o lugar onde os deuses foram criados. Agora senta aqui lá e vem história. A palavra Nemesis é definida como agente inescapável da queda de alguém ou algo. Teotihuacan é a Nemesis dos paradigmas da história humana acadêmica. Quanto mais a cronologia, a iconografia e a engenharia deste sítio são analisadas, maior a magnitude da devastação infligida à narrativa obsoleta. Algo realmente surpreendente aconteceu nesse local no passado. Mesmo as autoridades reconhecem que as origens e a fundação de Teotihuacan são um mistério. Seu melhor palpite, uma noção tendenciosa, preconcebida e infundada, é que por volta de 300 a 200 a.C., 6 mil meso-americanos desconhecidos se uniram em um grupo maior e começaram a estabelecer a cidade-estado, conforme o que é relatado e teorizado. A pirâmide do Sol, foi concluída por volta de 100 d.C. e toda a cidade atingiu seu pico por volta de 450 d.C., abrigando de 150 a 250 mil cidadãos, tornando-a uma das maiores cidades da Terra na época. Doutora Maya Jiménez resume. Os aztecas atribuíram nomes e significados aos seus edifícios, mas não tiveram contato com essa cultura anterior muito superior e avançada. Os reais construtores. Muito pouco se sabe sobre essas pessoas que construíram Teotihuacan. E como resultado, muito do nosso conhecimento sobre o local. Sua arte e cultura de Teotihuacan é derivado de fontes aztecas, em grande parte criada antes de 250 d.C. Teotihuacan é um testemunho de seu povo, que construiu a primeira cidade americana em um plano de rede. Planejamento urbano complexo desde o primeiro dia. Uma pesquisa recente desmentiu a posição de longa data de que Teotihuacan foi construído e reconstruída em estágios ao longo de séculos de expansão. Uma minoria de pesquisadores é muito suspeitável que toda a cidade foi desenvolvida de acordo com o plano mestre original. E isso agora foi confirmado com os avanços na tecnologia Leida. E a decifração dos círculos picados encontrados em toda a cidade. Esses marcadores permitiram aos engenheiros construir a cidade com alinhamentos geográficos e astronômicos muito precisos. Além disso, o rio San Juan foi modificado e desviado para fluir pelo centro da cidade antes de retornar ao seu curso natural. Todas essas características, os alinhamentos precisos de longitude e latitude, o desvio do rio e o planejamento da rede, são implicações claras de que esses construtores desconhecidos não eram estranhos a tais empreendimentos. Não apenas isso, mas eles estavam tramando algo mais do que simplesmente construir um lugar para uma habitação adequada. Em outras palavras, o desvio do rio era absolutamente desnecessário em termos de aproveitamento de água, assim como a orientação e o sistema de rede em termos de necessidade prática. Materiais megalíticos Um crédito para os pesquisadores convencionais da história é um estudo recente sobre a proveniência do calcário em Teotihuacão, Barba e Cordova, em seu estudo de 1999. Observam que façanha surpreendente deve ter sido a aquisição, processamento e transporte do calcário. As quantidades são impressionantes e as pedreiras estão entre 60 km e 160 km de distância. A quantidade de gesso de cal usada na cidade é incrível. Cálculos preliminares permitiram uma estimativa de pelo menos 12 milhões de metros quadrados de superfícies arquitetônicas em toda a cidade, cobertas com gesso de cal. Ao contrário da egiptologia, em que as técnicas de construção são calorosamente debatidas, a construção de Teotihuacão é tão misteriosa que os supostos especialistas preferem ficar em silêncio sobre o assunto na tentativa de varrer um complexo de pirâmides gigantes para baixo do tapete. A assustadora visão da cronologia de Teotihuacão, há evidências arqueológicas substanciais de que o Vale do México foi habitado em tempos extremamente antigos. Tlapacoia, é o sítio mais antigo estudado no vale. Restos humanos ao lado de edagas de obsidiana, que devem ser mineradas, A pesquisa do Dr. Mark Carlotto, é um engenheiro aeroespacial veterano formado pela Universidade Carnegie Mellon. É um especialista em imagens de satélite, reconhecimento de padrões, bem como processamento de sinais e imagens. Carlotto fez uma abordagem mais literal da cronologia mitológica mesoamericana. Esta cronologia afirma que houve uma série de cataclismos e cada um corresponde à destruição de uma era da civilização humana. Esta série de civilizações é conhecida hoje na visão de mundo mesoamericana como a lenda dos cinco sóis. Carlotto combina esta abordagem semiliteral com a teoria de deslocamentos crustais de Charles Rappigood, endossada por Albert Einstein, e afirma que os polos magnéticos da Terra mudam periodicamente, alterando o eixo da Terra, causando estragos ecológicos e potencialmente erradicando civilizações antigas. Rappigood foi capaz de determinar matematicamente com relativa precisão as posições dos polos anteriores, e o alinhamento preciso de Teotihuacan aponta diretamente para o polo da Groenlândia, que era o polo norte entre 130.000 a 83.000 a.C. Paradigmas Mundiais da Cronologia Antiga As culturas antigas da Missopotâmia ao Egito, a Índia e até a China, registraram em grande detalhe o que os estudiosos modernos consideram como histórias mitológicas. No entanto, hoje está claro que muitos mitos são de fato reais. Enquanto isso, o paradigma acadêmico moderno afirma inflexivelmente que na África a espécie humana hominida é a divergir dos macacos em algum lugar entre 2 a 4 centenas de milhares de anos atrás. Eventualmente desenvolvendo-se no final tudo devido à culminação evolutiva, o grande homo sapiens, Os humanos modernos então abandonaram a caça e a coleta em favor da agricultura cerca de 15.000 a 30.000 anos atrás. Mas, de acordo com textos como a lista dos reis sumérios ou o papiro egípcio de Turim, as divindades estabeleceram a civilização 200.000 a 300.000 anos atrás por meio de dinastias semideuses, híbridos humanos divindades. E foram eles que agora eram muitos monumentos espetaculares na pré-história, o que tem muito sentido atualmente com algumas descobertas fora do lugar de tecnologias realmente avançadas no passado. Curiosamente, as últimas partes dessas listas são confirmadas por especialistas como precisas, Mas à medida que as listas vão mais longe e se tornam mais bizarras, os especialistas insistem que é nessas partes que os textos se tornam mitológicos. Igualmente interessantes são os paralelos entre essas listas de reis transculturais e como elas geralmente se alinham com o surgimento das espécies hominíneas e homo sapiens há muito tempo. Conclusões Pode-se especular razoavelmente que quem quer que tenham sido esses construtores de elite, eles tinham conhecimentos avançados em física, química, engenharia, planejamento urbano ou geologia, e eles estavam fazendo muito mais do que a construção de uma cidade próspera. Também está dentro do raciocínio objetivo sugerir que toda cronologia em relação ao desenvolvimento da civilização humana está em total necessidade de reavaliação, e uma vez que as autoridades científicas não estão dispostas a fazê-lo, cabe aos pesquisadores independentes usar cada átomo de sua imaginação, razão e recursos para resolver esses mistérios e iluminar as origens da humanidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto